Eu queria começar esse vídeo perguntando como é que cê tá? Cê tá ansioso? Cê tá nervoso? Eu tô ansioso, bicho. Eu tô ansioso. Eu tô gravando esse vídeo 7 e 9 da noite da segunda-feira, né? Do dia anterior. Daqui a pouco eu tô entrando em live pra trocar ideia com vocês, mas o sentimento é de muita ansiedade, até pra entender o que vai ser da temporada do Atlético, né? Até pra saber qual vão ser os próximos passos que o Atlético vai poder dar na temporada. É uma semana muito decisiva pros dois objetivos que o Atlético ainda tem na temporada. A gente pode terminar essa semana no fim do domingo, nas quartas de final da Libertadores, faltando cinco jogos pra ser campeão da Libertadores, ou a gente pode terminar essa semana numa situação de eliminação da Libertadores. No Campeonato Brasileiro, uma vitória pode nos colocar numa posição muito legal, entre os melhores da competição. Uma derrota pode nos jogar pro meio da tabela. Então é uma semana muito decisiva, por uma semana, se tudo der certo vai ser maravilhoso, se tudo der errado vai ser um pouquinho trágico, né? Mas acho que tem que ser um passo de cada vez. E o primeiro passo, naturalmente, é o passo do confronto contra o Bolívar. E nesse confronto contra o Bolívar, uma história me chama a atenção. Sempre quando fala de Libertadores, essa história do Fernandinho, ela me chama a atenção, né? Porque o Fernandinho, ele tem a história dele basicamente marcada por três clubes. Shakhtar, Atlético Paranaense e Manchester City. Sabe qual foi o único clube que, se eu não me engano, o Fernandinho, ele conseguiu ser campeão internacional? O Shakhtar. Ele bateu na trave três vezes. Em 2005, ele bate na trave com o Atlético. Era um dos principais talentos daquele time. E acaba perdendo o título para o São Paulo. Estava no elenco que perdeu o título do São Paulo. Um dos remanescentes do time de 2004 para 2005, né? Aí ele perde o título da Liga dos Campeões para o Chelsea. Naquela final, se eu não me engano, no Porto. Gol do Kai Havertz. O Fernandinho, ele perde a Libertadores de 2022 com a camisa do Atlético. Então, assim, é um craque. É um cara com uma carreira brilhante. É um vencedor. É um cara que construiu uma história belíssima no futebol. Construiu, assim, a sua imagem ao lado de jogadores absurdos. Mas essa questão do sonho do Fernandinho ainda não ter sido alcançado é uma das paradas que mais me motiva em relação a essa Libertadores. Pode parecer bobeira, mas é uma das paradas que mais me motiva em relação a essa Libertadores. Sabia que o Fernandinho, ele tem esse sonho incompleto ainda vai fazer eu ter certeza que o vestiário vai pegar fogo. Vai fazer eu ter certeza que os jogadores, eles vão entrar motivados pelo sonho do Atlético, pelo sonho individual de cada um, que eu tenho certeza que ganhar Libertadores é o sonho de muitos ali, mas pelo sonho do nosso principal líder, o sonho do nosso principal jogador, o sonho do nosso principal... Eu não sei nem como definir o Fernandinho. O Fernandinho, ele é algo muito, muito, muito grande para o Atlético. Ele é protagonista, ele é líder, ele é vencedor, ele é craque, ele é o melhor jogador da equipe. Sem ele, a equipe não funciona, ele é o porto seguro. Fernandinho é... Um jogador de peso que a torcida do Atlético imaginava que um dia ele poderia voltar e ser. É muito legal você realizar sonho. E acho que o retorno do Fernandinho, querendo ou não, é um sonho, né? A gente está falando do sonho do Fernandinho, do sonho do Atlético, mas a torcida do Atlético tinha um sonho de poder contar com o Fernandinho. E poder contar com o Fernandinho nesses momentos é incrível, porque eu acho que ele faz o Atlético ser mais coerente, ele faz o Atlético ter mais calma, ele faz o Atlético conseguir respirar melhor ali no jogo, sabe? Porque me vem, por exemplo, muito na cabeça 2019. 2019, para muitos, nosso melhor time em muito, muito tempo. 2019, para muitos, um time que tinha condição de vencer absolutamente tudo. Muito pelo título da Copa do Brasil, onde o Atlético se superou e acabou indo muito bem ali, principalmente no tiro final ali da Copa do Brasil, né? Mas na Libertadores, quanto ao Boca, foi um banho de maturidade. Foi um banho de saber jogar a Libertadores. Foi uma demonstração clara que naquele momento o Atlético ainda precisava amadurecer internacionalmente para confrontos contra gigantes como esse. E acho que o Atlético, ele está no processo legal de amadurecimento. Acho que o Atlético viveu 2020, que foi um ano de altos e baixos, mas, querendo ou não, está longe de ter sido uma participação vergonhosa na Libertadores. 21 anos de título, 22 anos de final. acho que dá para ter um entendimento que desde 2019, não que a gente seja melhor ou pior, a gente é mais maduro. E acho que muito dessa maturidade vem também por você ter jogadores como o Fernandinho. Jogadores que estão dispostos a assumir uma missão, né? Quando o Fernandinho veio para o Atlético, ele não veio para brincar. Quando o Fernandinho veio para o Atlético, ele não veio para fazer piada. Quando o Fernandinho veio para o Atlético, ele veio para ganhar títulos. ele veio para realizar sonhos, ele veio para conseguir o que ele não conquistou na primeira passagem. E a Libertadores, com certeza, é uma dessas metas ainda inalcançadas pelo Fernandinho. Se ele vai conseguir ou não até o final da carreira, é impossível dizer. Mas que ele vai tentar até o fim, ele vai, bicho. E acho que, assim, o discurso do Fernandinho vai ser outro por ele querer muito essa competição. A conversa do Fernandinho com cada jogador vai ser outra porque ele quer muito essa competição. Então, assim, saber que é um desejo do clube é importante. Mas saber que é um desejo individual de um cara tão relevante, eu também considero muito, 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 muito importante. Mas muito importante mesmo, sabe? Então, assim, é um sentimento de o sonho do cara e o sonho do Atlético se misturam assim como a carreira do cara e a carreira do Atlético se misturam. Se tu para pra pensar, desde 2005, quando o Fernandinho deixou o Atlético, o Fernandinho sai, ganha o mundo, o Atlético sai, ganha títulos, os dois amadurecem, os dois se reencontram melhores e maiores. Esse reencontro é uma das coisas mais bonitas do futebol. É uma das histórias mais bonitas do futebol porque o Fernandinho, ele conseguiu ser quem ele sonhava e o Atlético conseguiu realizar sonhos e ainda busca muito mais assim como o Fernandinho. Então, saber que o Fernandinho e o Atlético cresceram juntos acho que cria uma relação ainda mais forte entre o ídolo e a instituição. E a gente vai precisar muito tecnicamente do Fernandinho, né? Acho que ninguém tem dúvida que o Fernandinho vai ser uma das peças mais importantes para o Atlético conseguir essa classificação porque a bola a todo momento vai passar pelo Fernandinho. Por isso que eu trouxe essa odd aqui para vocês. Fernando Luiz Rosa, mais de 59,5 passes, pagando 1,85 na KTO. Lembrando que com o nosso código 3 pontos você ganha 20% de bônus. Então, assim, vou deixar até a odd aí para quem quiser anotar. Acho uma odd muito boa. Natural que a bola passe a todo momento pelo Fernandinho. A construção desse Atlético tem o Fernandinho como uma peça central muito importante. A construção desse Atlético tem o Fernandinho como, como eu já disse, um porto seguro. o time na maioria das situações que ele se sente acuado, ele se sente apertado ele procura o Fernandinho. E eu não vou dizer que o Atlético ele vai começar o jogo acuado. Acho que o Atlético ele precisa começar o jogo corajoso. Mas muito dessa coragem acho que parte do Fernandinho também. Parece que o Atlético ele espera para entender os primeiros movimentos do Fernandinho. Parece que o Atlético espera para ver o que o Fernandinho vai fazer para aí sim o Atlético buscar engrenar de vez. é curioso, é curioso. Não é simples mas é curioso. Por isso que falam que o Atlético é tão dependente do Fernandinho e realmente é. Porque eu acho que tem uma questão de intenção. O que a gente vai fazer no jogo agora? O Atlético parece que fica um pouco sem saber o que fazer quando não tem o Fernandinho. E a gente vai ter o Fernandinho. Acho que o Fernandinho não perderia esse jogo de Libertadores por nada nessa vida. Lembrando, é um objetivo dele também. Então o Atlético ele tem uma missão difícil, cara. O Bolívar é uma equipe simples? Acho que até é. Mas acho que o Atlético tem uma missão bem difícil. Que é vencer o Bolívar por mais de dois gols de diferença e se classificar. Mas é que não é impossível. E é muito difícil a gente dizer que algo é impossível para o Atlético. E vou te dizer mais. É muito difícil a gente dizer que algo é impossível para o Fernandinho. Para esses dois é muito difícil você dizer que não vai acontecer. Você dizer que você duvida. Você se atreve a duvidar do Fernandinho? Pois é, nem eu. Você se atreve a duvidar dessa camisa aqui? Dessa instituição aqui? Pois é. Nem eu. Então vamos para cima deles. Precisamos ganhar e a gente vai ganhar. Tenho certeza que a gente vai ganhar. Tenho certeza que o Fernandinho vai fazer a gente ganhar. Vamos para cima deles e lembre-se de usar o código 3 pontos aqui para ganhar 20% de bônus. Tchau, tchau.